Olha a nuvia, capa de revista, bem mansinha, a ponta de tomar a cria, bem mansinha, o cabalizal todo canto, não tem cosquinha não, tá vendo? Pode entregar uma criança, agora é a nuvia de botar com o touro, vai tomar a cria, não é bezerra não, agora é brabo, olha como ela é brabo, aí, ia, sai daí, sai, aí, ô, agora aqui é um monstro de nuvia, só tá seco, tá desna de ontem sem comer, é brabo demais, olha, olha como ela é brabo, olha, olha, é, mansinha que eu nunca ri desse jeito não, olha, ai, ia, ai, ó, nuvia capa de revista, aqui é a nuvia a ponta de tomar a cria já, só botar com o touro, agora tem pouca raça, ai, ia, ó, o comprimento dessa nuvia, tá seca a genjuada com fome, ai, nuvia, é até ruim de filmar, acaba tentando tá empurrando ela, olha, esse preste, a grossura dessa nuvia, sabe que é boa, ai, ai, ruim de filmar demais, que ela não anda, cabaliza ela, essa é boa verdade, ai, 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 ai